Música Posso ir na vaga? Pode, por favor, depois se manda o vídeo Estamos na reta final aqui no Brasil O meu partido está na final em nove estados Isso influencia em 26 Mas mais do que isso, é a eleição do Trump aí dia 5 Dia 5 agora Eu espero que eu visse mais pesquisas Bolsa de apostas O Trump ganha porque ele é bom para o mundo E vai ser excelente para o Brasil A imprensa está praticamente contra ele o tempo todo E ele fez valer a força da democracia americana E se você sucumbir a ele É péssimo para o mundo, é péssimo para o Brasil E nós pedimos a Deus que o Trump se eleja Presidente do Brasil Ok? Com certeza E você aí, espero bater o contato contigo sempre Se me permite Você faz parte de um clube de tiro nos Estados Unidos, é isso? Isso, isso Eu sou, eu mesmo com venda de armas Eu sou caque aqui no Brasil também Lá passamos 200 mil para um milhão de caques aqui no Brasil Agora esse cara chegou, acabou tudo E aqui está mudando bastante as coisas O nosso governador aqui São Paulo, o maior estado do Brasil Estamos na torcida aqui Estou vendo a parede aí Está me lembrando Os tempos aí do tirador também Aqui hoje o trabalho Presidente, que prazer maravilhoso Por favor, mantenha contato Essa experiência de poder estar falando com o senhor Valeu Não para pra ninguém não Está significando mais do que eu tenho apertado a mão do tipo Eu sou o líder conservador Em dinheiro do mundo, Nelotrans E nós sabemos isso aí E nós sabemos as devidas comparações do Brasil e Estados Unidos Eu tive dois anos excelentes com Nelotrans Muita coisa junto Até falava com ele, né Temos um comércio norte-sul É importante Você foi muito feliz Um improviso E você pedia a ele que Estados Unidos não se transforme no Brasil Aqui realmente a coisa está complicada Perdemos a liberdade de expressão O pessoal tem medo de passar um sábio Com um conhecido, com um amigo Mas aqui nós estamos resistindo Eu acredito que a gente recupere isso aí É brevemente E a eleição do Trump aí Será fantástica para o Brasil Fantástica Eu sei da importância A eleição do Trump Tem muita implicação Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Eu aqui sofri algo semelhante A ele aí no Capitório Que fizeram aqui semelhante Aqui foi uma armação também Uma armação também E a coisa de dar golpe Em cima de uma possibilidade de estar de sítio Que é um dispositivo previsto na Constituição E não é desse eu dou presente É o parlamento que autoriza o presidente Decretar Estado de Sítio Então tivemos aqui o melhor ministro Na estrutura do Brasil Aqui que é o Tassim de Frente Tanto é que ele é governador de São Paulo Menos sendo carioca Graças a pessoas fantásticas Que estavam do meu lado Tereza Cristina Jorge Senf Paulo Guedes Tá aqui outro ministro Rogério Marinho Capa da Peste Capa da Peste Do Rio Grande do Norte Parabéns A gente acredita em Deus Acredita em gente como você Agora que deu Você que foi um suspiro Sim Que maravilha Se Deus quiser O meu filho Eduardo A semana que vem vai para os Estados Unidos A convite aí do O pessoal do Trump Ele está muito bem com o Trump também A gente vai acompanhar aí o 5 de novembro Se Deus quiser vai dar tudo certo Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis